Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com um amplificador novo. Sim, eu comprei um amplificador novo. Pô Marçal, mas você já não tinha um Fender Hot Rod Deluxe? Pô, você tinha um Vox antes de comprar outro amplificador? Ah, como é que é isso? Cara, eu acho que eu vou vender o meu Hot Rod Deluxe e vou do lugar a essa porcaria aqui. Quer dizer, esse amplificador aqui, que é um Fender Champions 40, 40 watts, transitorizado, com emulação de outros amplificadores digital. Ou digitais, o que você preferir. É melhor do que o Fender Hot Rod Deluxe? Não! É só menor e muito mais leve. E é isso que eu estou fazendo aqui com esse amplificador. Eu vou fazer um review dele como está agora, normal, tá? Mas a ideia aqui, obviamente, como tudo que eu faço, não é manter o amplificador normal. É pegar um amplificador extremamente barato, que eu comprei, usado, por 100 libras. Ou seja, foi 100 pratas isso aqui. Eu sei que no Brasil isso vai ser muito mais caro do que 100 pratas, mas de repente você encontra algum outro amplificador usado e aplica as mesmas coisas que eu vou aplicar nesse amplificador. Eu não vou falar muito sobre o que eu pretendo fazer com ele ainda, porque isso é para um segundo vídeo. Mas hoje a gente vai ver o amplificador como ele é, tá? Eu estou gravando ele com o meu Shuri SM58 aqui, sem a cápsula para ficar mais tipo o 57. E o som que você vai ouvir é uma mistura do som microfonado com o som da câmera. Desculpa, acabei de almoçar. Estou com um soluço aqui. Então assim, do mesmo jeito que a gente tocou, lembra daquele vídeo que eu fiz do Vox Pathfinder? Isso vai ser semelhante, tá? Só que eu vou focar mais no som dos amplificadores e depois eu vou mostrar como ele pode soar melhor com os pedais. Mas a ideia com esse amplificador para o futuro é que eu vou trocar o speaker para um speaker diferente. Eu acho que eu vou manter por enquanto surpresa, mas depois vocês vão ver. E eu vou usar ele primeiro como o amplificador que vem, entende? Porque ele é um amplificador transitorizado, não quer dizer que seja uma porcaria. É pior do que o valvulado? É, não tem o mesmo charme do valvulado, não tem a mesma potência do valvulado. Mas às vezes esses amplificadores soam muito bem e como eu disse, com os pedais podem soar ainda melhor. Trocando o speaker, é um upgrade muito bom para fazer a qualidade de um amplificador meio meia bomba ficar bem melhor. Porque às vezes eles colocam uns speakers muito baratos nesses amplificadores. E se você colocar um speaker dedicado, bem interessante e bom, esses amplificadores ganham um outro nível de qualidade. Porque na verdade eles não são tão ruins assim, é um speaker que compromete. Mas isso vai ser explicado, como eu disse, quando eu for fazer as modificações num segundo vídeo, tá? Uma outra coisa que eu quero usar ele também, é do mesmo jeito que eu uso meu Hot Rod Deluxe, que é como uma caixa. Só que, pô, é uma caixa com falante de 12, mesma coisa que o Hot Rod Deluxe. Mas é bem menor e muito mais leve, porque não tem transformadores pesares, não tem as válvulas, não tem todas as partes pesadas que precisa. É uma parte de madeira mais fina, é uma madeira mais leve, o que muda a ressonância da caixa e tal. Mas enfim, para tocar em casa não é um grande problema a troca que eu estou fazendo. Óbvio, se ficar uma porcaria e não der certo, eu não vou vender meu Hot Rod Deluxe, eu vou vender isso aqui. Falei pra caramba. Vamos agora ver o som do amplificador, tá? Isso aqui é um Vox MV50, que eu adoro, tá? Ele usa aquelas tecnologias de nanotubes. Ele tem esse nanotube pré-amp com um power amp digital, que é a potência só dele, de 50 watts. É potente pra caramba, mais do que esse amplificador aqui e olha o tamaninho. E eu vou colocar ele aqui, futuramente, tá? Com o falante novo de 12 e vou conectar ele direto. Então isso aqui não vai ser usado. Por isso que esse amplificador ser uma porcaria não me importa muito. Porque na verdade eu vou usar o MV50 com o falante de 12 e isso aqui vai ser só a caixa que eu vou carregar o amplificador. Vai carregar o falante, basicamente. Só a estrutura pro falante. Mas, como eu disse, ainda é um amplificador aceitável. Uma jamzinha com os amigos na sala de estar, uma coisa meio informal. Até um ensaio, de repente, de uma banda. Se você microfonar o amplificador, dá pra usar esse aqui. Então vamos aos sons dele. Pra manter as coisas bem no lugar comum, eu vou usar a minha vermelhinha hoje. Eu tenho usado muitas outras guitarras ultimamente. A vermelhinha tem ficado meio de lado. Então vamos fazer uso dela. Vamos fazer bom uso da vermelhinha, que faz tempo que ela não participa de nada. Então, o som, pra gente começar aqui, vamos pelo painel. O painel tem... Vamos botar aqui o celular pra filmar de perto. O que o painel tem aqui. Então aqui começando a gente tem volume. Essa entrada é o input. Isso aqui é footswitch, não é a entrada de guitarra. Isso aqui é só pra um footswitch se você quiser trocar os canais. Mas ele... Esse pequenininho não vem com footswitch, mas a versão é de 100 watts com dois falantes vem. E aqui você tem o canal limpo. O canal limpo é só o volume. Não tem nada mais do que o volume. E aqui você troca os canais, tá? Tá vendo a luzinha vir, né? Se você não trocar o canal, ficar usando só o volume aqui, e você passar todo o segundo canal, que é isso aqui, você cai na parte de equalização, que é agudo e baixo apenas, tá? Grave e agudo apenas. São as duas equalizações que você tem. Não tem médio nesse significador, que é difícil, não facilita na hora de regular o som dele, mas enfim. E aqui você tem a parte de efeito, que é um efeito digital. Você bota o botão de quanto efeito você quer e os efeitos que você tem. Então você tem aqui reverb, tem desligado, pode desligar o efeito se não quiser. Aí você tem reverb, tem vários tipos. Você tem uma luzinha, muda cada vez que você vai num tipo diferente. Tem chorus, tem um flanger, tem dois tipos de flanger, aí tem reverb e delay, tem um, dois, três reverb e delay, eu acho. Ah não, é um wah-wah, aí você entra no wah-wah, vibrato e tremor, beleza? São esses todos os efeitos que tem aqui. Então assim, pra alguém que tá começando, é interessante esse significador, sim, apesar da qualidade, sinceramente, eu não achar muito boa, é interessante porque você tem uma seleção considerável de efeitos. Você não precisa comprar os pedais, você pode com esse significador começar a entender e aprender sobre todos os efeitos possíveis. Tem também aqui um tap tempo pro delay, o que eu acho muito maneiro. É um touchzinho legal. E pra galera que quer praticar em casa, você pode botar headphone, isso tira o falante, o falante para de funcionar. E você pode incluir um som de aux, que é tipo uma entrada de headphone também, mas aqui é a saída de headphone, aqui é a entrada de som, então você pode entrar aqui com um MP3 player ou até com uma saída do seu computador e ouvir o som do seu computador por dentro do amplificador e, por exemplo, botar um vídeo de YouTube pra tocar e tocar junto com o vídeo de YouTube no headphone sem incomodar a sua família, etc. Então assim, é uma arma conveniente. Apesar de não soar incrivelmente bem, na minha opinião, ele é muito versátil pra alguém que tá aprendendo a tocar guitarra. Se a gente mudar de canal aqui, selecionar o segundo canal, a gente tem ganho, volume e uma outra que é a parte digital do amplificador, que são emulações de amplificadores diferentes. E cada vez que você vai mudando aqui, ele dá uma intensidade de cor diferente, então vermelho, verde e meio que laranja, assim. Aí, ó, vermelho, verde, laranja, que é tipo pesadão, leve e médio pesado. Aí aqui, ó, vermelho, aí você tem aqui o Tweet, que é um tipo de amplificador Fender, Blackface, que é um outro tipo de amplificador Fender, você quer mais anos 50, você quer mais anos 60, British, que é tipo seus Marshalls e tal. E metal, que é tipo distorção pra caramba, provavelmente algum Mesa Buggy ou coisa assim, tá? Eu gosto de botar nos Fenders, porque afinal, esse aqui é um amplificador Fender e é um Blackface, então na verdade o melhor dele, na minha opinião, é o Blackface Green aqui, que é o limpinho. Você pode ajustar a quantidade de ganho que você quer e a quantidade de volume. E quando você muda de volta pra esse aqui, é um volume independente, então se esse aqui tiver um pouquinho mais alto do que esse, você tiver o FOOTSWITCH, você pode apertar e ir pra uma configuração de solo, por exemplo, enquanto nesse aqui você faz uma configuração mais de base, né? Tipo, de ritmo, por exemplo. Então você vê que é um amplificador bem versátil, mas a qualidade do som dele não é incrível, tem que saber o que tá fazendo pra achar um som bom nele. E eu vou mostrar pra vocês aqui com os sons agora, eu falei pra caramba, desculpa a demora, mas é que é bastante recurso nesse amplificador, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente uma... a parte de trás do amplificador, onde tem um falante, pra vocês verem que é um falante genérico aleatório, eles chamam de Special Design. Ó, aqui atrás, eles chamam de Special Design Fender, é um falante de 12, não tem nada de especial sobre ele e é isso que a gente vai trocar, que eu vou trocar no próximo vídeo, tá? Bom, falei pra caramba, não toquei nada, então agora vamos nos ao foco do assunto, né? Vamos começar aqui com o canal limpo, pra vocês verem o som que o amplificador dá. A gente tá no captador do braço, tá? O extrato. Vamos tirar os efeitos, né? Então assim, é um som razoável, mas acredite, eu levei muito tempo pra conseguir esse som decente sem ter um agudo muito irritante na coisa. Então eu botei aqui, ó, o baixo tá entre 5 e 6 e o agudo tá entre 7 e 8, tá? O resto tá tudo desligado, o efeito tá desligado e é só o volume, tá no 2, eu não passo o 2, porque, cara, é alto esse amplificador, apesar de ser 40 watts, pra um quarto assim fechado, que nem esse aqui, é alto. Ó, vou botar aqui no quarto, só pra vocês verem quanto alto pode ser. E quando você aumenta o volume, o que acontece? Esse amplificador tem muito chiado. Ele tem um chiadinho chato, porque ele não é muito blindado, ele não tem um aterramento excelente. Mas é ok, é ok. Como eu disse, pra iniciantes é um amplificador ok, tá? Não é um amplificador que eu diria que é bom, mas é um amplificador ok, pra começar. Nossa, ele não só fica alto, ele fica alto e extremamente agudo e irritante. Então eu vou voltar aqui pra 2. Você vê que eu não vou botar nunca no 10, esse amplificador. Acho que se eu botar no 10 explode o falante, não sei. Vou botar aqui um pouquinho acima de 2, 2,5. Acho que 2,5 ainda tá estourando aqui no meu negócio. Deixa eu abaixar o volume um pouco. Vamos ver se agora ficou melhor. Cara, eu acho que 2,5 ainda tá estourando no Pro Tools aqui na minha entrada. É, tá estourando. Então eu vou baixar muito aqui na entrada e vou baixar um pouquinho. Tá 2,5, então tá relativamente alto. E não é um alto maneiro, tipo o Blues, o Hot Rod Deluxe. É um alto escroto, assim, o som é ruim, tá? Voltamos com um negócio mais decente, que não irrita tantos ouvidos, só porque ele tá baixo. Acho que agora a gente tá num volume decente aqui no Pro Tools. É um som muito ruim. Não dá nem, nem vale a pena continuar, galera. Não vale a pena continuar. Tá, vamos lá. Como é que a gente pode fazer esse som só um pouquinho menos pior? Vamos mudar desse canal. Vamos botar um reverb nesse canal mesmo. Vamos botar um reverb. Só um reverbzinho. Reverb green, que não é tão exagerado. Eu tô aqui na posição 4,5 no nível de reverb, tá? Reverb dá uma amenizada no som, mas pra te falar, não é o suficiente pra fazer suar bem, né? Esse deve ser o vídeo mais doloroso de assistir que você já viu aqui no canal, porque sinceramente, esse semificador, como eu disse, é uma merda. O que eu tô fazendo aqui, né, meu irmão? Mas tudo bem, eu não tô tentando vender esse amplificador pra vocês. Eu só tô mostrando como ele era antes das modificações que eu vou fazer no futuro, tá? Por favor, acompanhe, segura firme e aguenta forte aí que vai ficar mais interessante no próximo vídeo. Mas vamos ver aqui as possibilidades. Vamos pro outro canal. O canal que a gente tem aqui... Esse é o canal que tem os amplificadores efeitos digital. Ele ainda tem o power dele todo transitorizado, mas tem essa emulação de um amplificador digital aqui. A gente tem o Blackface, que é um amplificador mais ou menos de 65, assim, na área... Anos 60, Fender, que é mais ou menos o look que você viria um amplificador tipo esse. Som um pouquinho menos pior. Soa menos pior do que o canal original, do que o Clean Channel, né, o limpo. Porque tem um pouco mais de coisas acontecendo. Que dão uma amenizada naquele som direto. Mas se a gente for aqui ver todos os tipos de som que tem, cada som tem um grau de saturação diferente. Ó. Se a tua eu ganho tá em 4,5, tá? E o volume tá em 4,5 também. Não. Muito alto. Vamos baixar. 3. O volume tá no 3. Continua alto pra mim. Eu vou botar no 2. 2 é o que eu tocaria no quarto, galera. Assim, apesar de que eu gosto de tocar um pouquinho mais alto, 2 é... Você não vai muito além de 2. E o ganho tá relativamente médio, né, que vai de 1 a 10. Então tá em 5 agora. Esse é um som que eu acho que daria pra você praticar sem querer se matar, ou seus pais matarem você, ou sua família querer te expulsar de casa, enfim. Mas ainda soa meio xoxo, sei lá, é difícil explicar. É... Vamos mudar então pra vários amplificadores. Vamos rodar todos os amplificadores aqui pra gente ver quais as suas possibilidades de som. Esse é o meu favorito, é o tuíde verdinho, que é o tuíde sem muita distorção. Ainda soa muito xoxo. Tá, vamos pro próximo. Tuíde... É... Laranjinha. Soa tipo uma caixinha pequena, tipo um mini champion, coisa assim. Tá, uma merda. Esse blackface vermelho não é ruim. Só acho meio magro. Eu gosto desse verdinho aqui. Vou falar agora até aquele som meio parecido. Vamos pro próximo. Laranjinha. Parece uma caixa menor. Laranjinha parece que é sempre um amplificador menor. Tá. British. Vermelho. Vou botar o captador do braço. Cara, é tudo uma porcaria. Tudo soa meio como uma caixa. É, cara. Eu não curto nenhum desses sons. É, eu não consigo usar nada disso, cara. Pra mim é um setup de tuídeo verdinho ou blackface. É o que dá pra usar. Aí a gente tem aqui todos os efeitos também. Que... Eu tomei gripado a propósito, tá, galera? Foi mal aí. Se tiver nojento, desculpa aí. É... Vamos só ver os efeitos aqui rapidamente. Antes da gente encerrar esse vídeo doloroso. Bom, os efeitos aqui são, então, novamente, reverb, desligado, reverb, chorus, flanger, delay com reverb, uauá, vibrato e trembo. Eu não vou perder muito tempo com esse negócio. Tem um tap tempo aqui, tá? Eu não vou perder muito tempo com isso porque esse vídeo já tá mais longo do que deveria ser, considerando a quantidade de som ruim que eu conseguiu atrasar. Acho que é o vídeo com a qualidade de som pior que eu fiz desde que meu canal de YouTube existe, mas tudo bem. Vamos lá. Efeito... Efeito 1, reverb. Conhece esse... Vou botar bem exagerado pra todo mundo ver o que é o efeito, olha. E aí tem outro tipo de reverb. Outro reverb. Corus. Corus laranjinha. Isso não é corus, isso não é reverb. Vamos tentar... Agora estamos num corus, né? É estranho... Não dá prazer tocar. Não dá prazer tocar. É, enfim. Flanger. Só como um corus, mas muito mais intenso. É, tá, tudo bem. Flanger. Não lembro de nenhum... Tenho certeza se tem algum riff de metal que você pode fazer com flange. Delay e reverb. Vamos testar o tap tempo. Isso é interessante. Como eu disse, pra alguém que tá aprendendo, isso é muito bom, porque aí você aprende sobre subdivisão de delay. Isso é maneiro. É. Mas. Isso é maneiro. Isso é maneiro. Isso é maneiro. Isso é maneiro. Foi o primeiro momento até agora no vídeo que eu me diverti um pouco E enfim, e tem vários tipos de delay e reverb nisso Uau Quem diria, hein? Tá, viu? Tem diversão, você cavuca, cavuca, você acha diversão Aprender a usar o seu equipamento é sempre melhor do que ter um equipamento super caro Mas... Ainda acho ruim o outro cantor, tá? Uau, uau Isso é engraçado Engraçado Agudo pra caramba também Vou botar um pouquinho mais de gráfico É um uau Vibrato Também tem um tempo pro vibrato O vibrato até que tem um som decente Não é de todo ruim não Até agora foi o que eu achei que soou melhor Já imediato, assim, de cara Ah, esqueci É um uau Achei bom, lembrando que está tudo no 10 aqui, então está bem intenso, e trêmulo. Trêmulo legalzinho também, eu prefiro o meu Moore to Helicopter, mas é um trêmulo digital, dentro de um bando de efeitos. É isso galera, eu não vou me estender muito mais não, a última coisa que eu quero fazer é o seguinte, a gente está aqui, a gente volta para o canal limpo, que é aquele canal com som ruim, e aí eu mostro para vocês, eu ligo um Joyo aqui ó, aí ligo um overdrive de leve. O som já melhorou muito, é inacreditável. Voltando. Dentro do quarto o som melhora consideravelmente. Tira um pouco daquele agudo irritante, dá um pouquinho mais de médio. E eu estou usando o Joyo American Sound, ou seja, é um fender e um fender. É meio redundante, mas... Esse aqui vai precisar de um grauzinho mais de drive. Esse foi o Creamy que eu liguei, tá? Então agora eu estou com um Joyo, um overdrive leve tipo blues breaker assim, e o Creamy empurrando esses dois. Volta no vídeo na hora que eu estava tocando antes alguma coisa do Can't Stop, tentando tocar Can't Stop antes, e repara a diferença da qualidade de som do antes, como é que estava xoxo, fraco, sem graça, para o que eu estou fazendo aqui agora, né? Agora, eu vou mostrar uma última coisa que é o seguinte, quando eu ligo meu pedal de reverb, esse simplificador não gosta do meu pedal de reverb e começa a fazer um chiado completamente bizarro, o que não acontece com outros simplificadores, então assim, normalmente, o aterramento e o isolamento aqui, o shielding, né, desse simplificador é bem fajuto. Então, ó, vou ligar aqui, vamos ver se vocês conseguem ouvir, eu vou botar mais volume pra vocês ouvirem aí, ó. A frequência aguda, escuta, é bizarro. Eu não posso viver com isso. Então assim, eu estou sem reverb, e o amplificador tá soando bem melhor do que sem o crime, né? Tá? Aí nós colocamos só o reverb do amp, e colocamos bem fraco aqui, porque pelo menos o reverb do amp é decente. É digital, mas é decente. E aí, usando o reverb do amp, e os pedais fica um som aceitável, por isso que eu acho que é importante essa pedaleira, que pode melhorar ainda o som do seu amplificador, assim como eu fiz com o Vox Pathfinder naquele outro vídeo. Esse é um exemplo bem semelhante daquilo. Lembrando que eu sempre faço isso até com os amplificadores caros, tá? É o meu tipo de setup aqui, que eu já expliquei mais de mil vezes nesse canal. Mas eu queria mostrar esse amplificador, e eu testei meu setup novamente provando mais uma vez que funciona. Faz o som ficar relativamente decente. A gente pode botar aí, né? Só pra fechar aqui, um Big Muff maneiro. Divertido, consegui me divertir até o final do vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado a todo mundo que conseguiu ouvir até o final do vídeo. E agora, o mais importante desse vídeo, que é o seguinte. Eu vou trocar o falante, por um falante que vai fazer o seu fedor soar melhor ainda do que atualmente. Mas eu não vou falar qual é o falante agora. Esse é o segredo para o próximo vídeo. Então, se você quer saber qual é o falante, assista o próximo vídeo. E eu vou dar uma dica. Sabe o Tom Master? Fender Tom Master, que tá aí sendo anunciado no YouTube em todos os lugares? Então, esse vai ser o meu Fender Tom Master de pobre. Tá? Fender Tom Master de pobre. Esse é o título do próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Dá uma sacadinha nos meus discos lá no Spotify. Marcel Durran, Carrera Solo. Tem dois discos solos lá em português. Tem também o meu disco aqui na Inglaterra. Que é a M Files. Que é a minha banda aqui na Inglaterra. A gente tem show essa semana agora. Que já deve ter passado, na verdade. Mas enfim. Então, dá uma ouvida lá na banda. Se você quiser dar um apoio aqui no canal. Se inscreve. Curte. Dá um likezinho aí e tal. Comenta. Se você tiver alguma opinião sobre o amplificador. Se você já tiver usado esse amplificador antes. Se você já tiver usado o Pet Finder ou o Fender Hot Deluxe. Tem um vídeo do Fender Hot Deluxe também. Se você não viu aí. Procure o vídeo dele. E... E... Cara, dá um apoio lá no Spotify. Porque é onde você pode fazer uma diferença na minha vida. É verdade. É verdade. Parece ridículo, mas é verdade. Aquele abraço. Até a próxima. Fiquem na paz. Cuidem-se. E... Valeu. Tchau. 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 Tchau.